Música Olá, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado em 3 de dezembro. O Justiça em Questão fala sobre a luta desses cidadãos para garantir que seus direitos sejam respeitados. Perdeu o controle durante a Black Friday e se arrependeu? Entenda o que pode ser feito. Saiba quais são as responsabilidades dos donos de animais que causam danos a terceiros. O Brasil lidera ranking de violência contra professores. Confira como os profissionais da educação podem assegurar que seus direitos sejam respeitados. O Justiça em Questão traz também decisões judiciais que foram destaque no Estado e explicações sobre o universo jurídico para você entender melhor os seus direitos e deveres. Fique com a gente. Nossa edição começa agora. Quem é responsável por um animal, seja ele doméstico ou não, precisa ficar atento. O dono é obrigado a cobrir qualquer dano ou prejuízo causado a terceiros. Recentemente, o Chico viralizou na internet depois de destruir o colchão da dona. Com essas duas aí, não é muito diferente. Companheiras e senhoras do coração da Rejane, a Niki e a Bia ganharam seus nomes em homenagem às deusas gregas que representam a força e a velocidade. Em casa, as marcas estão visíveis. Eita que elas são as rainhas da confusão. O meu sogro mesmo, ele foi tirar um farelo assim da cadeira e bateu a mão, ela estava do lado. Ela assustou porque ela já convive com ele e tudo, mas ela assustou, reagiu e mordeu. Tem uma pessoa que trabalha comigo que vem dia sim, dia não. Então, ela costuma esquecer a bolsa aberta. E elas amam olhar a mala de quem está aqui, fuça tudo. Atrás de comida, atrás de brinquedo. Então, ela pegava batom, escova de cabelo, escova de dente, foram várias. Então, já estragou um livro da minha filha que veio da biblioteca. Minha filha sempre foi estudar, elas morderam o livro. Então, eu fui lá, comprei, ela foi na biblioteca, repousa. Juridicamente, os animais são considerados seres sencientes, que precisam de cuidados e estão sujeitos ao sofrimento. Agem por instinto e, por isso, não podem responder legalmente por suas condutas. Evidentemente que tem um artigo expresso no Código Civil, que é o artigo 936, que fala que o dono ou detentor de animal é responsável de ressarcir qualquer dano que esse animal possa cometer contra o terceiro. Além dos pequenos estragos causados por essas duas travessas aqui, a Rejane já teve de cobrir prejuízos maiores provocados por 11 cães que ela tem no sítio da família. Os avisos de que os cães são bravos estão por todo lado no sítio, mas os prejuízos sempre aparecem e a Rejane cobre os danos. O que me dá mais prejuízo mesmo são os pastores. Eles gostam muito de ir no pasto do vizinho. Eu não tenho gado, eu não criei gado, mas eles vão no pasto do vizinho, atacam os bezerros. Então, vira e mexe, a gente tem que arcar com remédio, coisa assim que tem que curar. Há pouco tempo rasgou a orelha de um bezerro, aí teve que o veterinário ir lá tratar. Eles já mataram o porco do vizinho, foi o prejuízo maior, assim, de valor imediato. Em todas as situações, tanto o dono do animal quanto a vítima devem guardar os documentos com gastos e pagamentos até o prazo de prescrição. Se você comprar alguma coisa ou pagar alguma coisa, é bom guardar o comprovante de pelo menos 5 anos, que é o prazo que a lei fala, que você pode reclamar ainda com relação, falar que você não pagou, você está aqui o recibo. Então, pelo menos 5 anos você tem que guardar. Em caso de prejuízo à saúde de terceiros, o proprietário deve cobrir os gastos e dar assistência à vítima até o término do tratamento. Quando houver força maior ou caso fortuito, situações em que foi impossível evitar ou minimizar os efeitos, ou se ficar comprovado que a vítima também teve culpa no incidente, os donos ficam livres de arcar com os custos. O que caracteriza a culpa é isso, imprudência, negligência e imperícia. Se a vítima também contribuiu para que o fato acontecesse, dar a porta aberta para o cachorro entrar, quando deveria estar fechada, isso é caso a caso que você examina. Que se a vítima provocou o cachorro, por exemplo, o cachorro vai lá e mordeu a criança, se ele provocou o cachorro, o cachorro está passando normalmente na rua, se foi lá jogar uma pedra nele e ele te avançou, você contribuiu para que ele te atacasse também. Então, nesses casos, é específico, é caso a caso, dependendo das provas que produzir o processo, para te trazer essa convicção. É hora de descomplicar mais um termo jurídico. Hoje, o quadro ABC do Judiciário explica o significado de vista. Ah, eu acho que vai para o juiz, não? Não tenho a menor ideia, deveria ter, mas não tenho a menor ideia. É olhar o processo, né? Ver o que está havendo no processo. Dá continuamento, um processo está parado. Vista é o ato pelo qual alguém pede e recebe autorização para consultar os autos de um processo e tomar ciência de seu conteúdo. O pedido de vista parte de um advogado ou defensor público e do Ministério Público, mas também de um magistrado, normalmente no órgão colegiado. O Brasil lidera o ranking de violência nas escolas. De acordo com um levantamento elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 12% dos professores brasileiros já sofreram algum tipo de ataque físico ou verbal. O desembargador Raimundo Messias conversou com a repórter Silvana Monteiro sobre quais medidas devem ser tomadas pelo professor que sofre algum tipo de violência no ambiente escolar. Estou com o desembargador Raimundo Messias Júnior para falar sobre os episódios de violência que ocorrem em um ambiente onde o professor deveria ser tratado como autoridade máxima, mas tem sido desrespeitado. Bem, desembargador, muito obrigada pela entrevista. Constantemente nós temos visto aí na mídia casos de professores agredidos, violentados. Existe algum dispositivo legal para proteger os professores? Sim, além dos regamentos que temos no nosso sistema jurídico, nós temos recentemente a edição de uma lei estadual que foi em 2017 que buscou trazer para o âmbito dessas relações uma proteção maior. E, além disso, fomentou a criação de programas e projetos em que possam trazer para essa realidade uma proteção maior, uma divulgação e um engajamento de todos os setores. Afinal de contas, a situação da violência escolar, infelizmente, tornou-se uma realidade, passou a frequentar as páginas policiais e nós precisamos, toda a sociedade, da adoção de medidas e o engajamento para que isso possa ser extirpado. Certo. Caso o professor se sinta ofendido ou mesmo agredido, o que ele deve fazer? Bom, no âmbito criminal, caso esse professor receba algum tipo de agressão física, o primeiro passo é procurar uma delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência. E, além disso, ele poderá, e se for uma violência que cause lesões, realizar um autocorpo de delito e, daí, então, será instaurado, de acordo com a gravidade do fato, um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, ou, então, lavrado um inquérito policial para que seja encaminhado à justiça e aquele agressor responda pelo ato praticado. Caso seja alguma ofensa de cunho moral, alguma coisa que não seja uma violência física, mas uma violência moral, o professor pode, sim, realizar uma ata notorial registrada em cartório de notas e, aí, deixar aquele documento também registrado no livro de ocorrências da escola. Certo. Como a justiça tem contribuído para mudar esse cenário? Bom, o Poder Judiciário, ele tem realizado há muitos anos campanhas no sentido de conscientizar toda a sociedade, toda a comunidade escolar, no sentido de que o papel do professor, no sentido de que a finalidade da presença do aluno em escola é, fundamentalmente, a obtenção do aprendizado e, dentre essas relações, não há e não deve haver espaço para violência. Nós tivemos, ao longo de muitos anos, uma participação num projeto da Associação dos Magistrados Brasileiros, numa campanha nominada Cidadania e Justiça se Aprendem na Escola. E éramos um grupo de pessoas de vários segmentos de atores ligados ao cenário jurídico e que visitávamos as escolas e, lá, era feita uma discussão em torno do papel de cada qual e, também, nós, ali, tínhamos a oportunidade de aproximar o corpo docente do corpo discente no sentido, também, de mostrar a necessidade da observância de regras dentro do ambiente escolar. Sim. E que tipo de casos a Justiça tem julgado? A Justiça recebe, na área penal, bastante situações que envolvem ameaças, lesões e, no cunho civil, nós recebemos indenizações por danos morais, enfim, demandas correlatas a essas relações. Comprou na Black Friday e se arrependeu? No próximo bloco, Justiça em Questão explica quais são os direitos do consumidor que passam por essa situação. Voltamos em instantes. E chegou a hora de responder a mais uma dúvida dos telespectadores no quadro Seu Direito. A pergunta de hoje veio pelo WhatsApp e é da Solange Ricardo. Moro em Belo Horizonte e, no passeio da minha casa, há duas árvores de grande porte que não passam por poda há anos. A Fundação de Parques e Jardins determinou o corte imediato delas por causa do risco de queda. Mas, nada foi feito. Como a Justiça pode me ajudar? A quem devo recorrer? O Justiça em Questão convidou o desembargador Bruno Terra Dias para responder essa questão. Árvores, nesta situação, estando no passeio, são bens públicos. O proprietário da casa em frente não pode cortá-las. Mas, como ele já tem a condenação pela SEMIC, pelos bombeiros e a Fundação de Parques, já autorizou o corte, o que deve ser feito? Notifique a Prefeitura, pois estará constituída em mora no seu dever de preservação do bem público e, se houver qualquer consequência danosa no plano patrimonial ou de saúde do cidadão, a Prefeitura haverá de arcar com os custos e eventuais indenizações. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail, justiçaemquestão.jus.br ou pelo WhatsApp, 319-8462-1532. Você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com.justiçaemquestão. Realizada no Brasil desde 2010, a Black Friday passou a ser uma data muito esperada pelos lojistas e consumidores. Marcado por descontos atraentes, o período pode ser tentador para o consumidor que não resiste a uma promoção. Mas e se no dia seguinte surgir arrependimentos diante das compras efetuadas? Será que é possível trocar ou devolver os produtos? Confira na reportagem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no caso de compras que não apresentarem defeito e nem vício e que tenham sido feitas em lojas físicas, o fornecedor não é obrigado a trocar. Ela é uma política praticada por vários lojistas, pela maioria dos lojistas, aqui no caso do Brasil, para agradar mesmo o freguês, o cliente. Eles condicionam um prazo específico e a partir do momento que o lojista dá essa condição de troca, isso se torna exigível, uma obrigação a ser cumprida. Mas se o produto apresentar defeito ou vício, mesmo que o estabelecimento tenha colocado o aviso de que não troca em hipótese alguma, esse comunicado é nulo. Então, todo produto, ele tem uma garantia no caso de vício. Produtos não duráveis, 30 dias, produtos duráveis, 90 dias, para buscar os direitos. Se o desconto foi oferecido por causa de um defeito ou avaria estética, informados anteriormente ao cliente e até mesmo expressos na nota, a loja não tem a obrigação de fazer a troca. Mas no caso de problemas posteriores, a loja tem responsabilidade. Agora, se surgir outro defeito que inviabilize o uso daquele bem adquirido, o direito de garantia prevalece da mesma forma. Nas compras virtuais, como o consumidor não tem como verificar ou experimentar o produto, o Código de Defesa do Consumidor garante ao cliente o direito de arrependimento pela compra. No caso de produtos adquiridos pela internet, telefone, catálogo, nós temos uma disposição diferente em relação ao direito de troca e que a gente denomina direito de arrependimento. Então, você tem sete dias para devolver, inclusive, o produto. Sete dias a contar da data da celebração do negócio ou sete dias a partir do momento que você recebe. Caso você tenha algum problema em relação a compras na Black Friday ou Black Week, acesse o portal consumidor.gov.br. Se for o caso, procure os órgãos de defesa do consumidor de sua cidade ou os juizados especiais de consumo. Após o intervalo, o Justiça em Questão aborda a luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Fique com a gente. Voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, vai indenizar em um salário mínimo 44 moradores da zona rural do município de Cana Verde, no sul de Minas. Eles ficaram sem luz por três dias. Segundo a empresa, as chuvas, ventos fortes, além da queda de uma árvore, sobre a rede elétrica na região provocaram vários chamados de emergência. A CEMIG recorreu ao tribunal alegando que não identificou os moradores que pediram indenização. Os desembargadores da Primeira Câmara Cível mantiveram os valores da indenização, mas reduziram de 70 para 44 o número de pessoas que deveriam receber a quantia. A SP Pizza, em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, foi condenada a pagar 5 mil reais por dano moral coletivo. A pizzaria terá ainda que regularizar o alvará de funcionamento para continuar suas atividades. O pedido foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais porque o estabelecimento tocava uma música alta que incomodava os vizinhos. Além disso, a pizzaria funcionava de forma irregular, já que o alvará de localização permitia apenas a atividade comercial de bar e restaurante sem música. A decisão determinou um prazo de 180 dias para que o estabelecimento regularize o alvará. O hotel Praça da Liberdade vai pagar 22 mil reais de indenização ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. O órgão é o responsável por controlar os valores destinados aos direitos autorais dos compositores de música. O hotel oferecia equipamentos de rádio e TV em 29 apartamentos, mas parou de pagar a taxa de direitos autorais em março de 2016 de forma indevida. A utilização desses serviços para fins lucrativos sem o pagamento da mensalidade é ilegal. No dia 3 de dezembro é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de promover uma reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência. Mesmo que a data traga luz para essas questões, os cidadãos que possuem algum tipo de deficiência denunciam que os seus direitos são constantemente desrespeitados. Nessas situações, a justiça passa a ser uma aliada na busca por uma sociedade mais inclusiva e plural. Confira. Glicélio viveu um tempo em que cegos escreviam com ferramentas bem específicas. Isso aqui chama punção e esse chama reglete. Então, aqui na reglete tem vários conjuntos de seis furinhos cada um, que são equivalentes aos seis pontos do sistema braile. O sistema braile é composto de seis pontos na vertical, três de um lado e três do outro. E aí a combinação desses seis pontos a gente faz todas as letras do alfabeto. Antes da era dos computadores e da impressão em braile, até na lei, o tratamento às pessoas com deficiência era bastante diferente. Em constituições passadas, nós já existimos na figura do inválido, do excepcional. O texto da constituição, as constituições que tivemos no passado, elas tratavam a pessoa com deficiência com outras terminologias, mas já existia. Mas o reconhecimento enquanto cidadão de dignidade, com igualdade de oportunidades, como qualquer outro, isso veio formalmente falando com esse marco que é a Convenção da ONU, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2009. O termo deficiente já estava lá, descrito na Constituição Federal de 1988, mas os anos seguintes só mostraram que esses direitos seriam concretizados a passos lentos. Era preciso algo mais para garantir o acesso de quem não conseguia competir de igual para igual em oportunidades. Desde o mês de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem garantindo e promovendo os direitos dos brasileiros com necessidades especiais. O texto busca assegurar oportunidades e combater qualquer tipo de restrição ou discriminação cometidos contra essa parcela da sociedade. Atos que ainda acontecem nos dias de hoje, mas podem vir parar aqui, na Justiça. Foi o que Glicélio precisou fazer quando um edital de concurso público exigiu de candidatos com deficiência uma comprovação que se mostrava abusiva. A UFMG lançou um concurso público, um edital de concurso público, e nesse edital ela exigia que a pessoa com deficiência tinha que pegar um formulário desse edital e levar para o médico preencher. E isso não é justo porque eu preciso comprovar que eu sou pessoa com deficiência, mas um laudo médico já pré-existente, com validade de 12 meses mais ou menos, já basta, de acordo com a lei. A gente fez uma solicitação e nós levamos ao Ministério Público Federal para que ele interviesse e tentasse fazer com que a UFMG voltasse atrás. E aí acabou que a gente conseguiu o deferimento disso e o Ministério Público recomendou que a UFMG reformulasse o edital e retirasse essa solicitação. A Mariana é publicitária e mora em Brasília. Mesmo sendo cadeirante em uma cidade conhecida por ser plana, também se viu forçada a recorrer à justiça. Eu estudava numa faculdade particular em que o acesso para o segundo andar ou era de elevador ou era de escada. E eu passei dois anos, muitas vezes eu chegava na faculdade e eu não podia ter aula porque o elevador não estava funcionando. E a faculdade não se preparou para me avisar ou para descer a aula para a sala de aula embaixo. Então teve um dia que eu perdi uma prova e acabei recorrendo a um advogado. E processei a faculdade, no caso, por causa disso. Mariana acredita que a luta por acessibilidade depende de informação e solidariedade. Porque a questão principal, ao meu ver, de superar o obstáculo é você entender a acessibilidade de uma forma geral. Por exemplo, não adianta para mim ir a um restaurante e ter um banheiro acessível para a cadeira de rodas. Eles vão atender pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, sabe? São todas essas pessoas entenderem também que elas precisam ser recebidas da melhor maneira possível, como todos os outros são. A luta é coletiva porque as conquistas também são de todo mundo. Glicélio faz parte do movimento unificado de deficientes visuais. O grupo discute e propõe políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Então, através desse movimento, a gente já conseguiu a instalação de alguns sinais sonoros em Belo Horizonte. A gente já conseguiu um aplicativo que auxilia a gente a parar ônibus. A gente conseguiu discutir alguma coisa com a prefeitura sobre a instalação dos pisos táteis nos passeios. Apesar dessas conquistas, o cotidiano só faz mostrar a Glicélio e Mariana que o caminho para tornar a acessibilidade universal ainda tem obstáculos. Mas o que falta é você, são as pessoas cumprirem o que essas leis determinam, entendeu? Acho que isso é que a gente está precisando agora, através de fiscalizações, fazer com que as pessoas possam cumprir o que a legislação determina. Eu acho que a mentalidade do brasileiro hoje em dia está mudando, mas ainda precisa mudar mais. Tanto de empatia, quanto de entender que todos os lugares precisam ser acessíveis a todo mundo. E o todo mundo engloba também pessoas com deficiência. Os casos de descumprimento podem ser registrados em boletim de ocorrência. É importante ela registrar, documentar o fato, fazer um boletim de ocorrência junto à autoridade policial, documentar o fato, pegar testemunhas no local. Eu brinco que a pessoa com deficiência, enquanto a gente está nesse momento de transição, para se efetivar direitos, tem que ter um dossiê, tem que dar com uma pastinha na mão, tem que produzir provas a todo tempo. Porque se não se resolver na via administrativa, que é onde a gente sempre tenta a primeira solução, o Poder Judiciário vai ter que dar esse amparo. Porque não é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar às situações. A deficiência não está na pessoa. Isso mudou. A deficiência acontece no Estado, no ambiente, na forma com que as coisas, com que os serviços, com que os bens, eles se apresentam para a gente. Se eu não consigo, eu, Thiago, na condição de pessoa com deficiência, se eu não consigo acessar determinado lugar, determinado serviço, a deficiência não está em mim. A deficiência está nesse serviço, está nesse lugar, está naquela situação que não contempla a todos de forma igual. O Justiça em Questão também está na internet. Os conteúdos desta e de outras edições do programa podem ser acessados no portal do Tribunal de Justiça. É só clicar na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visitar o nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para Justiça em Questão, arroba tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição. E aí